Olá, estudantes da segunda série! Nesse vídeo nós vamos falar sobre o reino planti, mais especificamente sobre as pteridófitas. Vamos lá? Bom, as pteridófitas é o segundo grupo das plantas, o segundo mais simples. Antes dela nós tínhamos as briófitas, que eram avasculares. Então nós temos uma novidade aqui nesse grupo de plantas, que é justamente a presença de vasos condutores de seiva. Então é um conjunto de todas as traqueófitas, ou seja, aquelas plantas que têm vasos condutores, porém não produzem sementes. Dentro desse grupo a gente tem as pteridófitas, que são as samambaias e as avencas, como aqui na imagem, e nós temos também a licopodiófita, que são os licopódeos, e a selaginela. São duas outras plantas que são pteridófitas. Representantes mais comuns que a gente encontra por aí, samambaia, avenca e a cavalinha. Características gerais desse grupo. Então são plantas que produzem, que têm os vasos condutores de seiva. Elas vão, ao contrário das briófitas agora, elas têm raiz, escaule e folha. Raiz, escaule e folha. E mais ainda tem uma forte dependência da água. Por quê? Porque os gametas são flagelados, eles precisam nadar, para encontrar o masculino, encontrar o feminino e assim gerar uma nova planta. Ok? O rizoma seria o caule, a raiz e ali as folhas jovens. Atrás das folhas, durante a época da reprodução, ela produz os soros, que a gente já vai falar aqui. Então essas estruturas, as estruturas dos soros, essas bolinhas marrons que tem atrás da folha, na verdade é um conjunto de vários esporanjos, que são essas cápsulas aqui. Os esporanjos possuem os esporos, que com o calor são liberados no solo úmido, e vai formar uma nova estrutura, onde de fato vai ocorrer a reprodução. Ok? Então aqui no ciclo de vida, né? A samambaia, por exemplo, produziu os soros, os soros com os esporandios se aqueceu, liberou o esporo no solo. Tá? Esse esporo no solo, né, formou uma estrutura chamada gametófito, que a gente chama de protalo, e ali é que vai ocorrer o encontro do gameta masculino com o feminino, para daí então formar um novo esporófito, né? Então uma novidade também, em relação às briófitas, é que a fase esporófita é a mais duradoura. Ok? No ciclo de vida, então, mais especificamente, a gente tem a planta adulta, que produz os esporanjos. Esses esporanjos sofrem meiose, né, liberam ali os esporos no ar, na presença de calor, né? Vão formar ali na água essa estrutura que parece um coração, que é o protalo, onde o anterídeo, né, os anterozoides vão encontrar ali a osfera, né, que é o gameta feminino. Certo? Onde está o gameta feminino. Vai acontecer a fecundação, formando o zigoto, e aí sim o esporófito, né, o esporófito jovem, que é a planta jovem. Ok? Os esporos, então, aqui está mostrando uma imagem, né, com o esporanjo, bem no momento que ele se rompe, liberando os esporos, tá, que vão dar origem a uma nova planta. Ok? A estrutura, né, o corpo, então, é dividido em raiz, caule e folha, diferentemente das briófitas, tá? E o caule pode ser tanto subcutâneo quanto crescer abaixo do solo, tá? Então, ou ainda, né, crescer paralelo à superfície, que é o que normalmente a gente vê. Que são esses, né, que a gente chama de rizoma. Então, aqui nesta planta, que é o chifre de veado, aqui em volta é possível ver o rizoma, né, que é o caule dela crescendo ali na superfície, ok? Importância econômica. Então, em Minas Gerais, alguns restaurantes utilizam esses brotos, né, como a miguaria alimentícia, tá? Os brotos, né, da primeira formação ali das samambaias, tá? O gênero azola é utilizado como fertilizante natural nas regiões de cultivo ali de arroz, principalmente do sul da China, de Vietnã, ok? E esse último gênero, equisetum, que seria da cavalinha, né? Ela produz cristais de sílicas, né? Ela tem uma concentração grande de cristais de sílica, que pode lesionar o trato digestivo do gado. Então, onde tem gado, não pode ter cavalinha, ok? Bom, nesse vídeo, então, nós falamos sobre o reino plante, sobre as pteridófitas. Eu espero que vocês tenham gostado e até breve. Eu espero que vocês tenham gostado.